Boa noite, doutora Iglesias. Boa noite, Aretuza. Tudo bem? Tudo bem com você. Muita chuva por aí? Muita chuva. Então, se der alguma travada, é a interdite. Doutora, é um prazer estar recebendo a senhora aqui nesse espaço de interação com os nossos profissionais de odontologia e trazendo também nessa noite um tema super importante, né? Que é a aposentadoria especial e que, com certeza, gera muitas dúvidas. Aretuza, é um prazer ser recebida por você e poder falar para os inscritos do CRO e todos os interessados nesse assunto tão relevante. É um prazer e eu espero poder sanar algumas dúvidas para ajudar os profissionais hoje. Muito obrigada. Doutora, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu sempre peço os convidados para se apresentar um pouquinho. Então, apresenta um pouquinho para a gente. Então, eu sou formada em Direito pela Universidade Federal de Viçosa, fiz mestrado lá também e desde que eu me formei, eu sou advogada. Atuo já há 16 anos, com uma ampla experiência no Direito Público, especialmente voltado para Servidor Público e também na área trabalhista. E, atualmente, estou como assessora jurídica no CRO, na Procuradoria Jurídica. Já lecionei disciplinas de Direito Judiciário e Processo Civil na faculdade, mas, atualmente, não estou lecionando, Aretuza. Uma pena, estou com saudades. Imagino. Mas, então, para começar, então, esse nosso bate-papo, vamos falar sobre o que é a aposentadoria especial por tempo de contribuição. Doutora, explica para a gente esse processo. Aretuza, a aposentadoria especial é um benefício previdenciário. Ele é pago em virtude do trabalhador desempenhar as suas funções em condições especiais. Por isso ela tem esse nome de aposentadoria especial, porque decorre do ambiente de trabalho que a pessoa exerce. E esse exercício nas condições insalubres, ele precisa ser contínuo e ininterrupto. E ele é disciplinado, em termos de limites, por uma norma regulamentadora, que chama NR15. Então, nós temos os períodos de tempo para a contribuição que são necessários para a aposentadoria especial. Então, nós temos o período de 15 anos, de 20 anos e de 25 anos. Aí você vai falar assim, Iglesias, mas como é definido isso? Como eu vou saber se eu me enquadro em 15, 20 ou 25 anos? Então, 15 anos são para aqueles trabalhadores que exercem atividade de alto risco. O que seria essa atividade de alto risco? Seria atividade em minas subterrâneas, por exemplo. Nós temos as atividades de médio risco, que são trabalhos em minas não subterrâneas e trabalhos onde a pessoa é exposta ao amianto. E, para os 25 anos, são todas as demais atividades realizadas em condições insalubres. E é nesse ponto que interessa aos profissionais da odontologia. Porque os profissionais da odontologia, em regra, eles trabalham expostos a pelo menos dois agentes insalubres. Esses agentes insalubres são os agentes biológicos e os agentes químicos. Aí você vai falar assim, ô Iglesias, que agente químico que um profissional da área odontológica está exposto? Seria o mercúrio, porque a amálgama que é manuseada na maioria dos consultórios odontológicos, ela contém mercúrio. E aí, ao ser manuseada nas canetas, enfim, na utilização dos equipamentos, ocorre a liberação do mercúrio, que é um produto químico. Então, dependendo da concentração, aí geraria também o direito à insalubridade. Pela NR15, o contato à alta concentração de mercúrio gera o direito à insalubridade no grau máximo, de 40%. Já o contato com agentes biológicos, em regra, gera a insalubridade no grau de 20%. E para essa aposentadoria especial, doutora Iglesias, é preciso cumprir a carência de um tempo mínimo de contribuição, como é que seria? Sim. Para a aposentadoria especial, também é necessário cumprir a carência mínima de 180 meses de contribuição, que corresponde a 15 anos de contribuição. E como é que a gente faz esse cálculo do benefício da aposentadoria especial? Ai, Aretuza, era tão mais simples antes da reforma previdenciária que aconteceu em 2019, porque até a reforma, a última reforma da Previdência que nós tivemos, o cálculo era feito bastando que a pessoa comprovasse o tempo de trabalho em condições insalubres. Então, não dependia de idade, não dependia de pontos. Bastava a comprovação dos 15, 20 ou 25 anos em atividade insalubre, e a pessoa conseguia se aposentar na modalidade de aposentadoria especial. Entretanto, com a aprovação da reforma trabalhista, que veio com a Emenda Constitucional 103, de 2019, essas regras se alteraram. Então, agora, nós temos, na regra de transição, uma pontuação. Eu vou me limitar, tão somente, à pontuação que interessa os profissionais da odontologia. Não vou explicar a pontuação para o grau máximo e para o grau médio. Vou direto para o grau mínimo de 25 anos. Então, após a reforma trabalhista, nós temos que cumprir uma pontuação mínima de 86 pontos. Isso para aqueles que estão na regra de transição. Ou seja, já estavam trabalhando em condições insalubres antes da aprovação da reforma, mas que não tinham completados os requisitos para a aposentadoria. Aqueles que já completaram os requisitos para a aposentadoria até novembro de 2019, ainda seguem as regras anteriores. Então, essa regra de transição seriam para aqueles que ainda não completaram e que vão completar. E nós temos a regra definitiva. O que é a regra definitiva? É aquela que vai ser aplicada para os profissionais que começaram a contribuir ou começaram a trabalhar em condições insalubres depois de novembro de 2019. E aí, nessa hipótese, é preciso conjugar dois requisitos. A idade, 60 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição. Bem, eu expliquei para você de forma bastante rápida o requisito referente à idade e tempo de contribuição. Mas também a reforma trabalhista influenciou muito no cálculo do valor da aposentadoria. Anteriormente a 2019, como que se fazia o cálculo do valor da aposentadoria? Aquilo que o profissional efetivamente vai receber. Era feita uma média dos 80 maiores salários de contribuição do trabalhador. Ou seja, excluía os 20% menores. O que que isso implicava? Implicava que a média ficava um pouco maior. Então, eram 80% dos maiores salários de contribuição. Agora, Aretuza, não é mais assim. Agora, é 60% da média de todos os salários de contribuição. Então, isso faz com que a renda mensal inicial do benefício fique bastante pequena. Existe a possibilidade de um acréscimo de 2% a cada ano trabalhado, além do vigésimo ano de contribuição. Então, eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil o entendimento. Por exemplo, um profissional que trabalhou 30 anos exposto ao risco mínimo. Vamos usar um dentista, por exemplo. E ele resolve se aposentar. Ao somar todos os salários da carreira dele, vamos supor que a média vai dar 5 mil. Pegou tudo que ele contribuiu durante os 30 anos, a média deu 5 mil. 60% de 5 mil vai dar 3 mil. Mas como, além, ele trabalhou 30 anos. Então, ele trabalhou 10 anos além do vigésimo ano. Então, acrescentaria mais 2% para cada ano. Ele teria 20% a mais. Mesmo assim, ele só se aposentará com 4 mil. Então, observe, ficou muito mais difícil para que o trabalhador consiga receber uma aposentadoria num valor correspondente ao que ele recebe na ativa. Infelizmente. E aí, doutora, o seguinte. Aquele que recebe aposentadoria especial, pode permanecer no exercício de atividades laborais ou privas da saúde? Aretuza, essa pergunta é excelente. Muitas pessoas têm dúvida em relação a isso. Durante muito tempo, houve uma divergência muito grande nos tribunais. Se podiam, se não podiam. Alguns entendiam que essa vedação, que ela está prevista na lei que disciplina os benefícios previdenciários. Então, é o artigo 57, parágrafo 8º da lei 8.213. Ele prevê que não pode continuar. Então, havia a divergência se podia ou se não podia. E aí, no ano passado, ou foi nesse ano? Eu estou em dúvida. Mas foi bem recente. O STF julgou, no regime que a gente chama de regime vinculante, que vai se aplicar para todos, o tema 709. E ele, no julgamento desse tema 709, que é com repercussão geral, o STF entendeu que esse artigo da lei, ele é constitucional. Então, aquele que se aposenta, aposentadoria especial, ele não pode voltar a trabalhar em condições insalubres. Então, o cirurgião dentista, se ele se aposentar por aposentadoria especial, ele não pode voltar a trabalhar no consultório. Ele pode voltar a trabalhar, mas desde que não se enquadre como atividade insalubre, como atividade especial. Isso é horrível, porque a maioria dos profissionais, eles sabem fazer isso. Então, eles gostariam de continuar trabalhando nessa atividade. Mas, se o INSS constatar, ou o órgão de previdência constatar isso, o benefício pode ser cortado, pode ser cessado. E aí, o trabalhador perderia o benefício por ter violado essa regra que foi reconhecida pelo STF como constitucional. O julgamento, Aretuza, foi em junho de 2020. O pessoal está aqui comentando, está preocupado, falando aqui. Nossa, temos que trabalhar muito, gente. Preocupa, né, doutora? Preocupa. Mas, assim, mais adiante, eu vou conseguir dar algumas dicas que talvez ajudem os profissionais a conseguirem aposentar antes. Então, eu espero ainda melhorar o clima desta live, Aretuza, porque, por enquanto, as notícias da reforma não são muito boas. Doutora, o servidor público também tem direito a essa aposentadoria especial? Era outra questão, assim, que tinha muita divergência. Mas, o STF julgou e editou uma súmula vinculante, a súmula vinculante 33, em 2014, onde estabeleceu que o servidor público tem direito a aposentadoria especial. Mas, veja bem, Aretuza, eu conheço municípios que, mesmo tendo a súmula vinculante 33, se recusam a dar aposentadoria especial para os seus servidores sobre o fundamento que não tem lei municipal disciplinando. Então, aí, para aqueles que pleitearam e não obtiveram o benefício, podem discutir judicialmente porque há uma súmula vinculante. Então, mesmo não tendo legislação no município falando sobre aposentadoria especial ou no Estado, é obrigatória a concessão da aposentadoria especial porque se aplica subsidiariamente a lei do Regime Geral de Previdência, que é a lei que aplica-se ao INSS. É, ainda está pienso, viu, doutora? Vamos melhorar. Fazendo dicas boas. Fazendo dicas boas, Aretuza. É verdade. Então, o servidor público que preencheu os requisitos para aposentadoria especial pode receber o abono permanência? Aretuza, sim. Aí, mais uma boa notícia. Muitos profissionais não têm conhecimento desse direito. Preenche os requisitos para aposentadoria, continuam na ativa, mas esquecem de pedir o abono permanência. O abono permanência é o valor da contribuição previdenciária que é descontada, que é devolvida para o servidor. Então, ele fica na ativa recebendo o salário dele sem pagar contribuição previdenciária. E ele ainda vai ter direito aos benefícios da data que ele preencheu os requisitos para aposentar, mas respeitado o limite prescricional de cinco anos. Não pode ultrapassar cinco anos, porque se ultrapassar os cinco anos, começa a incidir prescrição. E aí, o trabalhador começa a ter prejuízos. Mas o abono permanência é um direito de todo servidor que preencheu os requisitos para aposentadoria. E não é só a aposentadoria especial, não, Aretuza. Todas as aposentadorias geram o direito ao abono permanência para o servidor público. Tem até uma pergunta interessante da Márcia. Sendo profissional liberal sem vínculo embregatício, como comprovar o exercício insalubre para a presidência? Como não vai comprovar isso? Essa é uma pergunta ótima e eu vou dar uma dica excelente para todos. A lei fala que o trabalho em condições insalubres, ele vai ser comprovado através da apresentação de um laudo. Então, que laudo é esse? É um laudo de onde se extraem as informações que vão para o PPP. Lembre-se dessa sigla. A comprovação é feita através de um laudo. E com esse laudo se preenche o PPP. E esse PPP é apresentado ao órgão previdenciário. Aí a pergunta da Márcia, ela é muito boa, porque ela vai falar assim, ah, mas a lei fala que a empresa tem que me fornecer esse laudo. Mas eu não trabalho para nenhuma empresa. Como é que eu vou providenciar? Então, basta que o cirurgião dentista que tem o seu consultório contrate um engenheiro de segurança do trabalho ou uma empresa que presta serviços de segurança do trabalho. Esse engenheiro ou essa empresa vai até o ambiente de trabalho, faz o laudo, chama LTCAT, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho. Ele faz esse laudo, preenche o PPP, assina o PPP e com esse documento, o profissional autônomo consegue comprovar o trabalho em condições insalubres. E mais adiante, eu tenho mais uma dica importantíssima, que muitos profissionais não sabem disso e acabam aceitando a decisão do INSS. Há bastante tempo, os órgãos previdenciários não aceitam mais a contagem de tempo ficto. Contagem de tempo ficto é essa contagem de tempo especial. Então, o INSS não aceita o tempo que o... Vou usar o exemplo do cirurgião dentista. O cirurgião dentista consegue laudos de 95 para cá, mas ele não tem laudo de 95 para trás. E aí ele fala, mas como eu vou provar o meu trabalho em condições insalubres? Aí é nesse ponto que vem a minha dica especial. Até 95, a lei não exigia laudo. Então, os profissionais da área odontológica, eles estão enquadrados pela atividade como atividade em condições insalubres, atividade em condições especiais. Então, o profissional precisa comprovar que exercia a atividade especial. E o INSS, ele pede três provas materiais desse trabalho na profissão de cirurgião dentista. O doutor Sérgio até mandou um comentário aqui que o INSS rejeitou o laudo dele, né? Então, isso acontece muito. E aí é preciso, antes de apresentar o laudo, Aretuza, revisar bastante o laudo. Sabe por quê? Muitas vezes o laudo, ele não... O PPP, que é... O PPP é o documento que espelha o que está no laudo. Se no PPP, por exemplo, constar que o EPI, o equipamento de proteção individual, é eficaz, não dá direito à aposentadoria especial. Aí, nessas hipóteses, o trabalhador fica assim, mas, poxa, eu recebi adicional de insalubridade. E mesmo assim, eu não tenho direito. É em virtude do que consta no PPP. Normalmente, para que o PPP seja aceito, ele tem que estar assinado pelo engenheiro de segurança do trabalho, ou pelo médico de segurança do trabalho, ou então, anexado ao PPP, tem que estar o laudo, que é o LTCAT. E aí, Aretuza, eu vou aproveitar e esclarecer uma situação que muitas pessoas não sabem. Aqueles que são empregados, as empresas, elas têm obrigação de fornecer o PPP e de realizar o laudo. Se o empregador não fizer isso, ele paga uma multa. A multa, hoje, ela está em torno de R$ 2.519,31 a R$ 251.929,36 para o empregador que não fizer a entrega do PPP. E a empresa... Pela e muito pouco, né, doutora? Dói bastante. Só que muitos empregadores não cumprem essa obrigação e muitos trabalhadores não sabem disso e nem fazem o pedido. E para a não atualização da LTCAT, que é do laudo, a multa é de R$ 25.192,85. Aí, uma informação importante. O laudo, o LTCAT, ele tem validade indeterminada. Ele pode, a empresa pode fazê-lo uma vez e ele fica valendo se as condições de trabalho permanecerem as mesmas. Mas, se ocorrer alteração nas condições de trabalho, o laudo precisa ser atualizado. E aí, são as informações constantes neste laudo que servem para o preenchimento do PPP. E aí, é importante ficar atento ao preenchimento do PPP para que o INSS aceite as informações ali e considere o tempo como tempo de trabalho em condições especiais. Tem aqui uma pergunta da Meide. Ela está querendo saber, depois da aposentadoria especial, pode continuar trabalhando e dando o recíduo? Pode continuar trabalhando, mas não em condições insalubres. Se ela continuar trabalhando em condições insalubres, nas mesmas condições que gerou a aposentadoria especial dela, ou outras condições insalubres, e o INSS constatar isso, ela pode sofrer a penalidade de cessação do benefício dela. É aquilo que eu falei, que o STF julgou e entendeu que não pode. O Diogo aqui está perguntando se houve alguma mudança na presidência privada? Houve, sim. Inclusive, Aretuza, eu vou trazer mais considerações importantes. Na iniciativa privada, agora, não existe mais contagem de tempo especial para converter em comum. Acabou isso. Para o servidor público federal, também não vai mais ser possível. Agora, para o servidor público, isso vai ser possível dependendo da edição de lei para cada município. Então, a reforma da Previdência afetou tanto os trabalhadores vinculados ao regime geral da Previdência, como também os trabalhadores, os servidores públicos. E tem muita gente perguntando aqui, doutora, onde é que pode estar aprimorando mais esse assunto que nós estamos falando hoje, sobre aposentadoria especial, direcionado à classe, onde eles podem estar acompanhando o tempo, para estar bem informado? Então, hoje, assim, tem muitos canais no YouTube que falam sobre aposentadoria especial, mas eu não conheço nenhum que fale específico para os serviços odontológicos. Na medida do possível, sempre que chega alguma dúvida na Projur, eu procuro auxiliar, ajudar e esclarecer o servidor, mas eu não posso prestar uma consultoria específica, analisar o caso, mas esclarecer dúvidas e, pelo menos, dar um direcionamento, o CRO pode contribuir nesse aspecto, inclusive com essa live. E uma outra situação que o CRO pode ajudar os profissionais é naquela situação em que eu falei que antes de 95 não precisa do laudo, que basta provar o enquadramento da atividade como auxiliar de saúde bucal, ou como protético, ou como cirurgião dentista. E uma das provas materiais pode ser a certidão emitida pelo conselho dizendo que naquele período o profissional estava inscrito naquela atividade. É uma das provas. E aí basta que o profissional providencie mais outras provas materiais. Pode ser os caderninhos de anotação de atendimento dos clientes, aqueles profissionais que são mais organizados e que não jogam nada fora, provavelmente vão ter prontuários de antes de 95. Mas, infelizmente... É importante guardar tudo, né, doutora, também, né? Porque serve como prova. Exatamente. Aí, nessa hora, para comprovar que desempenhava essa função, as três provas documentais são muito importantes. E aí o CRO pode contribuir nesse aspecto. Nós temos outra pergunta aqui da Alessandra. Ela gostaria de saber se quem já aposentou pode revisar o caso para verificar a possibilidade especial, da aposentadoria especial. Então, não existe desaposentação, mas existe a possibilidade de revisão da aposentadoria. O prazo para fazer essa revisão é de 10 anos. Então, tem que analisar se a aposentadoria dela está dentro dos 10 anos e se ela poderia revisar para uma aposentadoria melhor, mas não uma desaposentação. Seria utilizando os mesmos salários de contribuição, as mesmas circunstâncias que gerou a aposentadoria dela. É previsto na lei que o trabalhador tem direito à melhor aposentadoria. Então, mesmo se o trabalhador chegar no INSS e pedir aposentadoria por tempo de contribuição, se ele tiver os requisitos para a aposentadoria especial, a aposentadoria especial teria que ser deferida a ele. Só que isso nunca acontece na prática, Aretuza. O INSS não faz essa análise. Na verdade, na maioria das vezes, interfere o pedido ou então interfere a que paga o menor valor possível. É muito mais complicado do que a gente imagina. Não é? Se eu falar que é simples, Aretuza, eu vou estar falciando a verdade para você. Doutora, e por exemplo, o profissional, ele pode converter o tempo especial em comum e utilizá-lo para a aposentadoria por tempo de contribuição? Aretuza, que pergunta fantástica, mulher. Mais um aspecto que eu posso ajudar. Vamos lá, vamos ver a parte. Então, esse é o ponto bom da minha fala. Porque a conversão do tempo especial em tempo comum pode ser uma solução para muitos profissionais terem um acréscimo no seu tempo de contribuição. Por quê? Pode ser que o profissional não trabalhou 25 anos em condições insalubres. O que se requer é o trabalho em condições insalubres de forma contínua. E aí, o profissional trabalhou só 10 anos, por exemplo, em condições insalubres. Ele perde esse tempo? Não perde, Aretuza. Ele pode pedir a conversão desse tempo especial em tempo comum. Se for homem, multiplica os 10 anos que eu estou dando o exemplo pelo fator 1.4. Então, multiplicando por 1.4, 10 anos passaria a 14 anos. Se for mulher, multiplica pelo fator 1.2. E aí, a pessoa teria 12 anos de contribuição. Isso pode ajudar aqueles profissionais a ter um acréscimo no tempo de contribuição. E nós sabemos que quanto mais tempo de contribuição o trabalhador tem, melhor será a aposentadoria dele. Então, é preciso ficar atento. Mas, eu tenho uma notícia triste. A notícia triste é que só pode fazer essa conversão para o tempo trabalhado em condições especiais até 11 de novembro de 2019. Com a reforma da Previdência, acabou a possibilidade de converter tempo especial em tempo comum, Aretuza. Mas, todo aquele trabalho que foi executado até 2019 tem a possibilidade. E aí, se você quiser, eu já te esclareço especificamente para o servidor público. Para o servidor público, havia, sim, uma divergência, pensa numa divergência terrível. Por quê? Porque entendiam que o STF havia assegurado na súmula 33 o direito à aposentadoria especial, mas que não havia assegurado para o servidor público a conversão do tempo especial em tempo comum. Então, diante da divergência, o STF julgou em regime vinculante, que foi em repercussão geral, o tema 942. Eu estava esperando esse julgamento com tanta ansiedade, Aretuza. Eu imagino. Porque um monte de clientes e servidor público queria converter tempo especial em comum para aumentar o tempo de contribuição e nós estávamos aguardando esse julgamento. Inclusive, você está respondendo aqui a pergunta da Camila, né? Sobre o que mudou e que mantém os 25 anos. Mantém os 25 anos de trabalho em condições insalubres, mas alterou agora nas regras de transição, tem que ter os 86 pontos, que é soma de idade com o tempo de contribuição, que faz com que exija uma idade de 61 anos, Aretuza. É muito número. É muito número. Confunde as pessoas, não? É confuso. E, assim, quando você tem uma lousa, você consegue fazer uma coisa mais didática, mas falando assim, acho que eu não estou conseguindo deixar as coisas claras, mas nós podemos tentar esclarecer isso noutras ocasiões. A Viviane está perguntando aqui, trabalho no serviço público desde 2003. Onde me enquadro nessa lei? Então, se ela trabalha em condições insalubres, ela precisa requerer à prefeitura, onde ela trabalha, ou ao órgão público, onde ela trabalha, a disponibilização do PPP para ela. Então, a partir de 2003, já se exige a comprovação do trabalho em condições insalubres mediante a apresentação do PPP, Perfil Profissiográfico Profissional. Ela requer isso ao órgão público onde ela trabalha, e com esse documento, ela pode apresentar ao órgão previdenciário. Deixa eu fazer uma conta aqui rápida. 2019 menos 2003, vai dar quanto, Aretuza? Me ajuda aí. Não sei não, porque eu sou bom em matemática, hein? Eu era, não sou mais, mas não deu 25 anos. De 2003 para 2019, não dá 25 anos. Sim, e aqui tem a Adriana, ela está questionando aqui. Então, a idade mínima para aposentadoria especial é 61 anos? Depende da quantidade de serviços que ela tem em condições insalubres. A pontuação é 86 pontos. Então, é o sistema de pontos, 86. E para servidor público, ainda tem mais dois requisitos, que são 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Sim. Aí, está aqui também uma outra pergunta. Esse laudo do PPP, para quem trabalha em particular, deve ser feito anualmente? Não. Se o laudo dele, lembra que eu falei que o laudo não tem prazo de validade? Se ele fez o laudo e o ambiente continua o mesmo, sem nenhuma alteração, o PPP pode ser preenchido com base naquele laudo que espelha o ambiente de trabalho. Então, fez um laudo e esse laudo serve para o preenchimento do PPP durante todo o tempo que ele estiver vigendo. Tem um engenheiro de segurança do trabalho que presta esse tipo de serviços para profissionais da área odontológica e ele cobra em média de mil a mil e duzentos reais para fazer o laudo e o PPP. E a situação do dentista autônomo? Como que fica? Mais uma pergunta aqui. Então, o autônomo é aquele que é o contribuinte individual. Agora, a gente não usa mais a terminologia autônoma, contribuinte individual. Se ele contribui para a previdência, ele pode pedir a conversão desse tempo dele em tempo especial. Se ele preencheu os requisitos para a aposentadoria especial, ele pode requerer a aposentadoria especial. Se ele não preencheu e se ele fizer uma análise e verificar que a situação ficaria melhor se ele converteu o tempo, Aretuza, se ele pegar esse tempo especial e multiplicar por 1.4, e a crescer no seu tempo de contribuição para a aposentadoria por tempo de contribuição, porque a aposentadoria por tempo de contribuição não impede que o cirurgião dentista autônomo ou profissional da área odontológica continue em atividade. Ele pode continuar, não tem restrição nenhuma. Aí, eu aconselho que todos os profissionais façam o cadastro no meu INSS. Meu INSS é um programinha do INSS, é bastante intuitivo e lá dá para o profissional explorar e verificar se todas as contribuições dele estão lançadas lá, se está faltando algum documento, porque às vezes você contribui e não aparece lá no seu cadastro e aí você só descobre isso na hora que você vai requerer sua aposentadoria. E aí, quando você requer sua aposentadoria, já se passaram muitos anos e aí fica difícil você buscar a documentação para fazer a prova. Então, você ficar monitorando a sua situação previdenciária é muito importante para que, quando você for requerer o seu benefício, está tudo redondinho. E, doutora, infelizmente, o horário já está, como diz outro, já encerrando aqui, mas ainda dá umas duas perguntinhas. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui. O que é o abono previdenciário? Explica aí para a gente. O abono previdenciário é um benefício que foi criado para o servidor público que preenche os requisitos para aposentar, mas ele resolve ficar na ativa. Então, ele continua trabalhando. Qual que é o benefício desse abono previdenciário? Quando vocês pegarem os seus contra-cheques, vocês vão ver que tem lá o desconto da contribuição previdenciária, que desconta do seu vencimento, que seria o valor que iria para o órgão próprio de previdência ou para o INSS. Quando o servidor tem o abono permanência, esse valor é devolvido para ele. Então, ele não paga mais contribuição previdenciária. É o valor da contribuição previdenciária. Certo. Oi, doutora. Acabou aqui um pouquinho. Vamos esperar. Doutora Iglesias vai voltar. Oi, doutora. Eu tinha uma pergunta aqui, ó, da Mônica. Procurador das faculdades de outono é considerado especial? Então, depende da apuração do ambiente de trabalho. Se for feito o laudo. Está travando um pouquinho aqui. Só um minutinho que a doutora vai voltar para responder essa última pergunta aí. Vamos ver. Oi, doutora. Agora voltou. Agora voltou. E aí, eu gostaria que você respondesse novamente aí. O professor na faculdade de outono é considerado especial? Então, Aretuza, vai depender se ele trabalha em condições insalubres ou não. Como saber isso? Fazendo a apuração do contato dele com os agentes insalubres, através da realização do laudo. Pode ser uma perícia também. Muitos profissionais não recebem adicional de insalubridade, mas eles trabalham em condições insalubres. E o trabalho em condições insalubres, ele é apurado com base numa perícia. O perito, ao analisar o ambiente de trabalho, ele faz as análises de acordo com as normas regulamentadoras, especialmente a NR15, que trata do trabalho em condições insalubres. Então, é um perito que vai avaliar se ele trabalha em condições insalubres ou não. E aí, se o PPP dele constar que ele trabalha em condições insalubres, que os EPIs não neutralizam os agentes, ele pode ter o direito à aposentadoria especial. É, doutora, tem chegado aqui muitas perguntas, eu acho que a gente teria que ficar mais uns 40 minutos para poder responder, viu? Para poder responder, vai, Gerecisa. Com certeza, quem chegou aí agora ou pegou na metade, né, a doutora Iglesias, ela vai deixar aí um e-mail, isso é um e-mail, porque às vezes gera muitas dúvidas do profissional ou então algum site interessante para eles recorrerem, né? O meu e-mail é iglesias.rabelo arroba cromg.org.br Isso, e a nossa live, ela está salva, então eles vão poder rever, alguma pergunta, né, que perderam aí e seja interessante, eles vão poder estar revendo aí com a gente, doutora. E o melhor site para colher informações, Aretuza, é o site do INSS. Então, eu recomendo, digita no Google INSS, entra no site oficial do INSS, porque lá você vai ter diversas informações sobre a aposentadoria, sobre como requerer a aposentadoria, e também não deixem de fazer o cadastro no meu INSS para acompanhar a sua situação previdenciária. Isso, doutora, nós agradecemos demais, C.R.O.I.N.G., agradece demais aí a sua participação, sua boa vontade, dedicação, né, tirar esse tempinho aí dessa noite para poder esclarecer as dúvidas dos nossos profissionais de odontologia. E a gente também agradece a todos que acompanhou aí a nossa live. Muito obrigada, obrigada, doutor, uma boa noite. Aretuza, sou eu quem agradece, eu sou muito feliz e honrada de integrar a equipe do C.R.O., aproveitar a ocasião para elogiar você, o seu trabalho excelente, eu sou sua fã, você sabe disso. Então, muito obrigada, doutora. para participar de uma live comandada por você e eu vou repetir o meu e-mail porque algumas pessoas não conseguiram. Iglesias, é igual o cantor, Rúlio Iglesias. Iglesias, pode repetir. .rabelos, só com um L, arroba cromg.org.br Quero agradecer a presença de todos, eu estou à disposição para auxiliá-los no que for preciso, desejar boa noite a todos, boa noite a você, Aretuza, e muito obrigada, Novartis. boa noite. Boa noite. Boa noite. Nós é que agradecemos, doutora, uma boa noite, boa noite para todos aí. Tá? Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.